Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal mais reclamado, entre os maiores fotógrafos do Brasil. Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente, tô utilizando aqui um chroma aqui, mas pra falar a verdade eu não tenho a mínima noção disso daqui vai ficar interessante, isso vai dar certo. Então já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa nova ideia. E eu queria agradecer também ao Diver Studio por ter disponibilizado esse pedaço de panda aqui pra mim, porque como a gente sabe, todas as lojas estão fechadas por causa da quarentena. Mas muito obrigado então Hand, siga o trabalho dele também, vou deixar o perfil dele aqui na descrição do vídeo, e vai ser legal principalmente pra você que quer aprender um pouco mais sobre fotografia. Mas voltando aqui pro vídeo de hoje, eu vou ensinar como trocar o céu de uma imagem. Porém mais importante de tudo, eu quero ensinar também como fazer uma seleção muito bem feita. Então se você tem essa dificuldade, vamos embora pro vídeo. Então vamos nessa, já estou aqui com meu arquivo aberto e configurado, e se você não sabe como configurar o seu arquivo, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, mas na verdade hoje eu não vou indicar ele. Eu quero que você deixe aqui nos comentários um apoio pra eu conseguir produzir um novo vídeo falando sobre tudo isso, porque aquele outro é um pouco antigo e já não tá tão legal quanto eu tô conseguindo fazer hoje. Mas enfim, já estou também com as duas imagens abertas aqui, essa aqui eu vou fazer a seleção para retirar o céu e adicionar no lugar desse, exatamente esse céu dessa outra imagem. E eu vou utilizar uma ferramenta um pouco nova também, na verdade, uma ferramenta que já existe há muito tempo, mas eu nunca tinha falado sobre ela aqui no canal. Que vai ser a ferramenta presente aqui na minha aba de channels. Então se você já passou por essa ferramenta, mas nunca tentou entender sobre ela, pode ficar tranquilo, porque hoje nós vamos desenhar tudo isso. Então perfeito, já vou selecionar a minha aba de channels, e aqui eu tenho quatro layers. Uma que vai ser a minha camada de RGB, ou seja, todas as cores somadas, que é exatamente o que eu estou observando aqui na minha tela, e layers específicas para cada canal de cor também. Então eu tenho red, green e blue. Ou seja, eu vou selecionar a minha camada de red. Então aqui eu observo que a minha imagem ficou preta e branca, não ficou selecionado o canal de vermelho, porém a gente tem que entender a ferramenta channels como se estivesse trabalhando por dentro da máscara. Tudo que é preto some, tudo que é branco aparece, e cinza é a escala de opacidade. Então aqui eu não estou observando exatamente as cores vermelho presentes na minha imagem, mas sim a frequência dela dentro da máscara. Então tudo que é branco provavelmente possuía frequências da cor vermelha, e de acordo que for chegando mais próximo do preto, quer dizer o contrário. Então beleza, dito isso, a gente tem que entender então qual a área que a gente quer selecionar. Nesse meu caso eu vou querer selecionar esse meu céu. Então para começar tudo isso, você precisa encontrar um canal de cor específico, que vai ter um contraste maior entre o objeto que você vai selecionar e o restante da sua imagem. E com toda certeza muito mais fácil do que eu ficar aqui explicando e falando, vamos fazer isso aí na prática. Então pelo número absurdo de contraste que eu tenho na minha imagem com o canal de cor vermelho selecionado, com certeza não vai ser esse. Eu vou observar agora o meu canal de cor verde, já tem algumas diferenças. Aqui na minha montanha eu já tenho alguns brilhos um pouco mais fracos, porém também no meu céu eu ainda tenho áreas muito escuras. Então por último, vou selecionar o canal de cor azul, e aqui sim eu observo que provavelmente foi o melhor canal de cor para esse tipo de exemplo. Porém eu ainda preciso fazer alguns ajustes nessa minha camada, porque lembrando, a gente está trabalhando por cima de uma máscara. Então eu ainda preciso deixar essa minha área de montanha completamente preta, e essa minha área de céu completamente branca. Para fazer isso vai ser muito fácil, mas eu preciso primeiro duplicar essa minha camada de cor azul. Então eu posso clicar e arrastar ela até esse símbolo meu aqui embaixo, e eu já tenho agora uma cópia dessa minha camada de cor azul. Dessa maneira eu consigo então proteger a minha camada de cor original. E para falar a verdade, a gente nem consegue modificar a camada original, porque o Photoshop já bloqueia isso para a gente. Então através dessa minha camada de cópia, que eu vou fazer todos os meus ajustes, e vou conseguir fazer essa seleção. Para ajustar isso eu preciso utilizar alguma ferramenta que gere contraste, ou seja, um Levels, por exemplo. Toca a minha camada de Blue Copy, que eu posso entrar em Image, Adjustments e Levels. Ou então muito mais fácil, Ctrl, Command, mais L no teclado. Aqui no meu Levels eu quero então gerar um contraste muito maior entre as minhas áreas de sombras e as minhas áreas de luzes. Eu vou começar aqui pelas minhas áreas de sombras, e puxar um pouco mais o meu slider. E eu preciso encontrar um ponto que essa minha imagem vai ficar perfeita, sem deformar os pixels dela. Aqui mais ou menos acho que já ficou interessante, e agora eu vou puxar um pouco mais as minhas áreas de luzes também. Mais ou menos aqui está perfeito. Um outro pensamento que eu tenho também é de não utilizar 100% de uma só ferramenta. Eu tente ao máximo possível utilizar diversas ferramentas para te auxiliar e chegar no mesmo resultado. Aqui eu acho que já ficou legal, mas um pouquinho poderei deformar esses meus pixels, essas minhas bordas, então eu vou dar um OK nesse meu Levels. Novamente aqui temos que pensar que estamos trabalhando por cima de uma máscara, então eu poderei pegar o meu brush na cor branca, com o Flow e o Opacity em 100%, e selecionar o redondo duro mesmo, para ter certeza do lugar que você está passando esse pincel. Eu posso dar um Enter, e aqui eu simplesmente vou pintar toda essa minha área de céu, e deixar nela completamente branca. Eu vou mudar para minha cor preta, e eu posso fazer exatamente o mesmo aqui na minha área de montanha. Claro que quanto mais detalhes você fizer, melhor ainda vai ficar a sua seleção, então o ideal seria trabalhar com um zoom mais alto, e ir pintando um pouco mais próximo aqui da borda dessa montanha. Certo, agora eu já tenho um contraste perfeito entre o meu céu, e o restante da minha imagem. Porém, se eu simplesmente voltar para a minha aba de Layers, eu vejo que esse meu arquivo ainda está bloqueado. Então, para desbloquear esse meu arquivo, eu preciso voltar para a minha aba de Channels, e voltar para a minha camada de RGB. Agora sim, eu já tenho uma seleção de todas as minhas camadas de cores, e vou fazer uma seleção daquele ajuste que eu fiz na camada Blue Copy. Para fazer isso, é muito simples, eu vou segurar o meu Ctrl Comand no teclado, e dar um clique por cima dessa minha Layer. Agora sim, eu posso voltar para a minha aba de Layers, selecionar essa minha Layer de montanha, e segurando Alt no teclado, eu posso criar uma máscara. Perfeito, já tenho a seleção feita, e agora eu posso ativar a minha Layer de céu, e jogar ela para baixo. Se você quiser um ajuste um pouco melhor, um pouco mais assertivo, você pode selecionar também essa sua máscara, segurando o Ctrl Comand no teclado. Podemos entrar agora em Select, Modify, Contract. Eu vou adicionar um pixel nesse meu contract, e vou mostrar o que ele fez. E agora eu posso observar que esse meu contract, ele contraiu exatamente um pixel dessa minha seleção. Ou seja, assim fica muito mais fácil para eu retirar qualquer tipo de rebarba que tenha ficado. Qualquer tipo de linha de seleção, isso daí geralmente não é muito interessante. Então para adicionar essa seleção, eu vou primeiro deletar essa minha máscara, clicando com o botão direito, Delete Layer Mask, e agora eu posso clicar novamente no meu ícone de criar uma máscara. É ótimo, acho que as duas imagens já cliparam muito bem, sem fazer nenhum tipo de ajuste. Mas você poderia também fazer ajustes pontuais, utilizando ferramentas nativas do Photoshop, como eu explico nesse meu vídeo, apontando aqui na direita do card. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E eu quero também que você deixe o feedback sobre essa nova ideia de utilizar um chroma aqui. Eu vou deixar aqui na descrição também o meu grupo de espera do WhatsApp para você que quer participar da minha próxima turma de workshop online. Não perca tempo, participe aqui do grupo, por lá você vai receber materiais e lives exclusivas, e te mandar também todas as informações necessárias. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho